Bom dia, vamos seguindo aí a ideia de Sarah, vamos em português, acho que a gente fica mais confortável e tudo mais. E eu ia falar justamente isso, que talvez hoje seja a missão mais complexa da minha vida, que é fazer essa última palestra antes do almoço. Não é fácil, eu sei que vocês estão, eu nem comecei, mas vocês já estão morrendo de fome, doido que eu acabe, mas prometo que não vai ser muito longo. A ideia hoje, como o Pedro falou, eu sou Quality Assurance Engineer aqui na Mindera, já tem aí um ano, um ano e meio, completou essa semana que eu estou aqui. E faz 15 anos que eu estou trabalhando nessa área. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre quais são os skills, tanto técnicos quanto comportamentais, que eu acredito que é importante para uma pessoa da área de qualidade ter. E aí, para começar, eu queria perguntar para vocês, tem alguém aqui que é da área de qualidade? Tem ali um... Mas tem alguém que gostaria de ir para a área de qualidade? Tem interesse em conhecer um pouco mais? Não, né? Um pouquinho, né? Boa, boa. Olha aí, Graça ali, depois vocês podem conversar com Graça ali, que ela tem interesse em vocês. Não, brincadeiras à parte. Mas, uma frase que eu acredito que diz muita verdade é o seguinte, é que o sucesso na carreira de uma pessoa da área de qualidade, um QAE, ele é uma soma de excelentes, de ótimos conhecimentos técnicos, combinado, somado com a Waysom Soft Skills, né? Incríveis, Soft Skills incríveis, né? Comportamentais incríveis. E aí, a gente pode também, eu poderia aqui, não posso pegar aqui um lápis e riscar aqui, mas a gente poderia substituir esse QAE para qualquer cargo, né? Então, aqui, é legal o que eu vou falar aqui, porque ele vai se encaixar para essa área de qualidade, mas também para todo mundo que está aqui, que é da área de tecnologia e se interessa nisso. E aí, a primeira coisa, né? Hard Skills, Soft Skills, a gente já escuta muito falar sobre isso, mas só para deixar claro aqui para vocês, né? O Hard Skills são os conhecimentos técnicos, né? As coisas técnicas que a gente precisa saber para desenvolver bem o nosso trabalho do dia a dia. E os Soft Skills são as coisas que, do lado comportamental, a gente precisa também para poder ter uma boa convivência, para poder também fazer as coisas boas, né? Eu acho que a gente não, se a gente for só bom no técnico, a gente não consegue nem conviver em um ambiente de trabalho. E se a gente for só bom na convivência, a gente não caminha na parte técnica, né? A gente, teve um lugar que eu já trabalhei que dizia o seguinte, eu acho um pouco radical, mas dizia que você é contratado pelos seus Hard Skills e você é demitido pelos seus Soft Skills, né? Tem um pouco de exagero nisso aí, mas assim, eu acho que a combinação disso é muito importante para o nosso dia a dia. E aí, assim, para que a gente precisa desses Hard Skills e desses Soft Skills? Para dois momentos. Um é quando a gente vai entrar, ou seja, o início da nossa carreira, quando a gente vai entrar na área, né? E também quando a gente vai, ao longo do tempo, evoluindo, quando a gente vai crescendo. Porque a gente começa com uma quantidade de conhecimentos técnicos ali, mas a gente vai ampliando aquilo ali, né? Uma das coisas que eu acho muito importante é a gente estar sempre antenado, sempre pesquisando, sempre lendo, sempre se informando, para a gente estar crescendo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, qual é o projeto que eu vou amanhã, onde é que eu vou estar, qual é a empresa que eu vou estar prestando serviço para ela amanhã. Então, isso é muito importante. E aí, eu trouxe para vocês aqui o set, o conjunto aí de conhecimentos técnicos que eu acho que é importante para a área de qualidade. E depois eu vou falar sobre, sem ser para a área de qualidade também, né? De maneira geral. Mas, eu acredito que conceitos básicos de qualidade, como por exemplo, princípios de teste, né? Existem sete princípios de teste, eu também, isso daria uma palestra só sobre isso, mas existem alguns princípios de teste que é muito importante que a gente tenha o conhecimento para que a gente não atue de maneira errada. Vou dando um exemplo aqui, por exemplo, existe um princípio que diz que o teste exaustivo é impossível. Então, se você chega querendo testar tudo que está ali na sua aplicação, já é um equívoco porque você não vai conseguir, né? É impossível. Processos de teste também é muito importante para você saber onde é que as atividades de teste vão se encaixar, como é que você pode fazer com que se torne mais ágil dentro do processo de desenvolvimento. Então, é importante você saber sobre isso, que tipo de atividade que tem normalmente para teste, quais os documentos que você precisa construir. Então, isso é muito relevante, né? O mindset também, não sei porque eu estou olhando para cá, porque tem aqui na minha frente, mas tudo bem, é o costume. O mindset, né? São pessoas, a gente costuma ver que os desenvolvedores e as pessoas de qualidade, eles têm mindsets completamente diferentes, mas que se completam. E é isso que faz com que os projetos tenham sucesso, né? Mas é um mindset de curiosidade, é um mindset de curiosidade, é um mindset de explorar, é um mindset de colaborar com a qualidade, né? Isso é muito bacana. Níveis de teste, tipos de teste, né? A gente tem testes caixa branca, testes caixa preta, a gente tem testes de componente, testes de integração, testes de sistema. Então, existe uma gama de conceitos que é muito importante que as pessoas da área de qualidade saibam. Eu diria que é a base, entendeu? É muito importante isso aí. Conhecimento de programação, né? Há, não vou dizer 20 anos, mas há 10 anos atrás, ou há 12 anos atrás, né? Se tinha uma visão de que as pessoas que trabalhavam com teste eram pessoas que não sabiam programar, ou que não gostavam de programação, e existia um tempo que isso era verdade, não no sentido de não gostar, mas que não precisava conhecer de programação. Por quê? Porque se trabalhava muito com teste manual, e hoje em dia as empresas precisam, né? E isso é muito importante hoje, de que a gente trabalhe com automação, que eu vou falar um pouquinho depois. Mas, então, ter o conhecimento básico ali da programação, a lógica da programação é essencial. E outra coisa também muito importante é que, se você conhece como é que se constrói um software, você entende o que é que precisa de arquitetura, de infraestrutura, você entende também o que é que você pode criar ali de situação, de cenário, de ambiente de teste, para que o sistema não funcione. Você tentar descobrir uma situação de que ele não funciona. Então, conhecer como funciona ajuda a pensar como é que ele pode não funcionar. Então, é importante isso. No mundo ágil que a gente vive, a gente conhecer sobre programação. A parte de banco de dados também, a gente, tanto nos testes, a gente está sempre validando, validando, a gente pode estar sempre validando o resultado de uma determinada ação do meu sistema. Se ele está populando o banco direito, se o dado que está ali está correto. Eu também posso precisar de dados, então eu posso ir buscar no banco. Então, isso é importante. E existe teste do banco de dados também. É um tipo de teste, teste de banco. A parte de automação, como eu falei, que hoje, eu diria que um bom projeto, ele busca 100% de automação. 100% é impossível, né? Mas, opa, alguém se acidentou ali. 100% é impossível, mas eu diria que você se aproximar o máximo possível desse 100% é o ideal. Você tem um mindset de automação, porque isso faz com que você, o máximo possível de teste que você vai fazer na sua aplicação, que ele seja automatizado. Isso faz a gente economizar tempo, isso ajuda a gente a aumentar a qualidade, porque a gente consegue testar mais, a gente consegue validar mais coisas em menos tempo. Imagina que você está numa fase 1 de um projeto, que você tem três funcionalidades. e aí você tem lá 100 testes. Aí, na fase 2, você tem 10 funcionalidades. Então, você tem aqueles 100, mais, sei lá, 300 testes. Então, isso é uma curva ascendente que não termina nunca. Então, se é um projeto de dois anos, você vai ter 2 mil, 3 mil testes. E como é que você faz isso manualmente? Você não pode, por exemplo, você desenvolver uma funcionalidade em uma semana, e passar dois meses testando aquilo ali, entendeu? Não faz sentido, no ponto de vista ágil que a gente tem hoje em dia. Então, é extremamente importante que você tenha uma base ali de automação. E a base de programação, de lógica de programação, vai te ajudar bastante nisso. A gente sabe que tem ferramentas de automação de que você não precisa ter um conhecimento profundo de programação, ferramentas de automação, que você não precisa ter um conhecimento profundo de programação, mas a programação, a linguagem de programação vai te dar liberdade para fazer tudo o que você quer e tudo o que você precisa nos seus testes. Então, se você quer colocar mil usuários para testar, ou se você quer criar um, fazer duas chamadas, uma em seguida da outra, no intervalo de tempo muito rápido, você não consegue fazer isso em algumas ferramentas, e você não consegue fazer isso manualmente. É até difícil, né? Já passei por situações, por exemplo, de que às vezes você conseguia dar dois cliques no botão em sequência, e ele fazia duas vezes a mesma ação, mas manualmente era impossível de você conseguir reproduzir isso. Então, a programação ajuda a você fazer isso. Então, existem algumas ferramentas, por exemplo, ferramentas, frameworks, várias e várias e várias. Temos o Selenium aí, que eu botei como exemplo, o Cypress, Ressatured, tem o Appium, tem o Robot Framework e vários outros. Então, assim, à medida do que você precisa, também, por exemplo, para quem vai começar na área, ah, preciso aprender tudo isso, não. Foca em alguma coisa, entendeu? Ah, vai para front-end, então aprende Selenium. Ah, vai para back-end, então aprende, por exemplo, Ressatured, entendeu? Escolhe a linguagem que tu quer aprender, né? Pesquisa, vê como é que está o mercado e analisa. Se você ainda não está dentro de uma empresa, é uma pergunta que surge muito. Ah, qual linguagem eu começo aprendendo? Por onde eu começo? Eu digo muito que depende. Se você está dentro de uma empresa, comece pela linguagem que as pessoas estão usando ali no projeto, porque você vai ter outras pessoas que vão te ajudar ali a tirar dúvidas, a aprender aquilo ali, você tem um suporte. Se você ainda não está numa empresa ou num projeto ou está entrando na área, escolhe um ali que o mercado está pedindo mais e vai. E sempre vai ter uma ferramenta de automação, um framework de automação para aquela linguagem, entendeu? E se você, uma vez, se você aprende a utilizar um determinado framework, você vai aprender a utilizar outro. O importante é que você tem a ideia de como aquilo funciona, de como você pode fazer para automatizar os seus testes ali. E, obviamente, a linguagem, né? Como eu falei aí no começo, uma linguagem importante. Outra coisa muito importante são técnicas de teste, né? Porque nós não somos robôs de simplesmente alguém vai chegar para a gente entregar um papel e dizer ó, isso aqui é o que você vai automatizar, tá? Senta aí, passa o dia todo e faz esses testes automatizados. Não, eu tenho um sistema que eu vou testar e eu preciso pensar o que é que eu vou testar. Como é que eu vou testar aquele sistema? O que é que é importante de eu validar? Que tipo de teste eu preciso fazer ali? Então, ter o conhecimento dessas técnicas, eu diria que talvez seja uma das coisas mais importantes para quem trabalha com qualidade, né? e uma das perguntas que eu gosto muito de fazer quando a gente está num momento de entrevista, por exemplo, a gente perguntar à pessoa ó, se eu te der uma funcionalidade, como é que tu pensa nos testes que tu vai fazer? Justamente para ver se a pessoa tem, por exemplo, esse conhecimento de técnicas, de teste e esse tipo de coisa. Então, isso é importante para a gente. Exemplos, né? Tem técnicas black box, né? Caixa preta, por exemplo, partição de equivalência, a gente tem análise de valor limite, a gente tem tabela de decisão, são algumas técnicas. A gente tem técnicas caixa branca, né? É cobertura de decisão, cobertura de statement, então, existem várias e várias técnicas. Conhecimento de teste exploratório, né? A gente faz automação, mas a gente também precisa explorar. A gente tem situações que é mais vantagem você fazer o teste manual, porque é uma situação ali ou muito complexa de se automatizar ou que você só vai fazer uma vez aquele tipo de teste e nunca mais você vai rodar. Então, para que gastar o tempo e o esforço na automação, que é um tempo relevante, para automatizar aquilo ali se você só vai fazer aquele teste uma vez? Por exemplo, eu vou checar que o meu sistema manda um e-mail com login e a senha para o usuário quando ele se cadastra lá no sistema. Então, será que eu preciso sempre estar olhando para ver se esse e-mail chegou? Se eu for rodar a minha bateria de testes todos os dias, será que eu preciso ver isso todos os dias ou eu vou ver poucas vezes e, teoricamente, a gente nunca mais vai mexer nesse tipo de funcionalidade? Então, é uma coisa a se pensar. Um exemplo aí. E heurísticas, de teste, heurísticas são você tem ali ideias para um determinado contexto que sua aplicação esteja que você possa ter ideias de teste de como testar aquele contexto ali. Por exemplo, se você vai testar um API, então, existem heurísticas que ajudam as pessoas a ter ideias de cenários de teste para testes de API. Então, ah, eu vou olhar sempre os verbos HTTP, eu vou olhar a autorização, vou olhar a autenticação, vou olhar o corpo da minha requisição. Então, é um exemplo. Para testes de um formulário de cadastro, o que é que eu tenho que olhar? O tamanho dos campos, se os botões estão funcionando corretamente, se as mensagens de erro aparecem. Então, existe uma heurística criada para esse tipo de teste que ajuda você. Ah, toda vez, ah, eu vou testar um formulário, ah, tem aquela heurística que eu posso pegar e olhar as ideias e criar os meus cenários de teste ou explorar se eu for fazer algo simplesmente manualmente. Então, são coisas extremamente importantes e relevantes para que uma pessoa da área de qualidade tenha de conhecimento, de hard skill para entrar na área ou para crescer, ou para crescer também. E ferramentas de teste, tem o Gira que eu botei como exemplo que hoje é a ferramenta mais utilizada. O Gira, a gente consegue abrir bug, a gente consegue organizar as tarefas, a gente consegue criar testes lá, a gente consegue criar ciclos de teste, executar testes lá, manualmente, documentar a execução. Tem coisas que se usa, tem coisas que não se usa, mas existem aí. Tem outras ferramentas de bug tracking, o Mantis, por exemplo, é uma ferramenta que se utilizava muito. Tem, desde ontem, eu tento lembrar o nome de uma ferramenta, esqueci, de registro de testes, casos de teste que você documenta os testes lá. Então, existem várias ferramentas. E os soft skills, na minha visão, que são extremamente importantes para o nosso trabalho na área de qualidade, eu destacaria a comunicação, porque você está sempre se comunicando com alguém. Então, você tem que conversar com o PO, você tem que conversar com o desenvolvedor, você tem que conversar com o analista de negócio, com o gerente, com o cliente, entendeu? Então, você, o trabalho de qualidade é um trabalho delicado, porque você está sempre, vamos dizer assim, na cabeça dos outros, você está sempre apontando problemas da aplicação. então, não é uma coisa fácil. Então, se você não souber como você chegar para expor uma situação, como você chegar para mostrar que tem algo ali estranho, entendeu? Isso pode gerar um problema no time, isso pode gerar se a gente não tiver, opa, se a gente não tiver uma equipe bem trabalhada ali no mindset de qualidade, porque qualidade, vou falar mais à frente, é um compromisso de todos, não é de uma pessoa só, mas você pode ter esse tipo de problema, você pode ter essa situação. Então, o jeito de você se comunicar, o jeito de você falar é extremamente relevante, importante para um bom trabalho. Questão de curiosidade e criatividade também, porque você tem que estar pensando o que é que você vai testar, você tem que estar pensando como é que o seu sistema não vai funcionar, o que é que vai acontecer com ele, se você fizer isso e se é o velho e se, e se eu fizer isso e se eu fizer aquilo e se eu tentar isso, porque às vezes você tem os requisitos bem documentados ali do seu sistema, mas tem situações que você não está explícito ali, então, tanto em reuniões que você está discutindo o requisito, sua cabeça ali está ouvindo, mas você está fervilhando de ideias ali e sendo criativo para pensar e se acontecer isso e se o usuário fizer isso e se acontecer aquela outra situação, então é muito importante e ser curioso, eu não posso simplesmente chegar, diz ali que tem um campo de nome que cabe 10, eu vou chegar, cabe 10 caracteres e eu vou chegar ali e botar um nome com 10, então junta essa questão das tentativas diferentes aí de você pensar. A paciência, porque você está sempre encontrando problemas, você está sempre se deparando com situações de o sistema não está funcionando, eu preciso testar isso, mas essa parte anterior aqui não está muito legal, já era para eu estar testando isso, mas ainda não está pronto, isso era para estar documentado, mas não está documentado, então você tem que ser uma pessoa calma, uma pessoa equilibrada, uma pessoa tranquila, porque isso faz parte do nosso trabalho, isso faz parte do dia a dia, isso é normal e é um skill muito importante. E a auto-organização, porque às vezes você, isso é muito importante aqui, como o Pedro falou na primeira palestra, de maneira geral, de maneira organizacional, mas ali, quando você está dentro do time, isso também é muito importante. Como é que a gente vai se organizar para atender essas prioridades? Como é que a gente vai dividir o nosso trabalho para conseguir atingir o prazo? Como é que eu, sozinho, vou organizar as minhas atividades para atender aquelas demandas que surgem ali? Às vezes, você está trabalhando em duas, três coisas diferentes ali, ou precisa atender dois ou três stakeholders ali, você precisa ter essa organização para, não digo dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas para saber o que é mais importante, o que é que você precisa fazer ali, o que é que você pode deixar para amanhã, então, essas coisas. E aí, vem a pergunta, né? Eu não sou um QAE, eu vou ter aí, falei antes, mas eu não sou um QAE nem tenho vontade de ser, mas por que eu estou assistindo essa palestra, né? Então, porque você ou está trabalhando com um, ou você vai trabalhar com um, entendeu? Então, é importante você ter esse conhecimento. Por quê? Porque qualidade não é uma responsabilidade só daquele QAE ali, é de um time todo, então, desde o cara que escreve o requisito, ele tem que ter o compromisso e deixar muito claro aquilo ali, né? Desde o cara que está desenvolvendo, porque ele tem que fazer os testes dele, ele tem que tentar entregar um sistema com uma qualidade maior para começar a ser testado, ele tem que pensar que no final das contas, quem se dá bem ou quem se dá mal é todo mundo, né? Somos todos nós. Então, se a gente entregar algo que não é bom para o cliente, é ruim para a equipe. Se a gente entrega algo que é bom para o cliente, que o cliente fica satisfeito, parabéns para todo mundo. Então, eu separei aqui alguns skills que eu diria que para todos vocês, independente de ser da área de qualidade ou não, é importante você ter o conhecimento. Os conhecimentos básicos, né? E aí, aqui eu só fiz um recorte daquela lista lá, né? Os conhecimentos, obviamente, que tem algumas coisas que vocês sabem muito mais do que as pessoas de qualidade, né? Os desenvolvedores, a parte de programação e tudo mais, mas eu diria que pensando na qualidade, em contribuir com a qualidade, como é que um desenvolvedor, um designer, um PO, poderia, o que é que ele precisaria ter de conhecimento técnico para colaborar mais com a qualidade dentro do time? Seriam os conceitos básicos de qualidade, as técnicas de teste e as ferramentas, né? Por que que eu falo das técnicas? Aí eu queria dar um destaque para as técnicas de teste. Porque você pode colaborar, entendeu? Então, não é o QAE que cria os cenários de teste sozinho e que faz os testes sozinho. Eu posso ter um desenvolvedor que, por estar mexendo naquilo ali, por estar desenvolvendo aquilo ali, ele tem visibilidade do que mais poderia ser testado, do que mais poderia ser validado. Ele tem acesso aos cenários que eu criei para testar uma determinada funcionalidade e ele pode dar ideias, né? Aquilo ali tudo vai ajudar o time como um todo. Então, conhecer as técnicas pode ajudar você a ajudar um colega que está na equipe que talvez não tenha vislumbrado alguma coisa. Somos humanos, somos pessoas normais e isso é muito bom, né? Eu já tive experiência de trabalhar com uma pessoa, um desenvolvedor de que eu, a gente estava trabalhando numa feature junto e eu construí os meus cenários de teste, ele usou os meus cenários para fazer os testes dele antes de entregar para mim, ou seja, quando chegou para mim já chegou muito bom e ele pensou em outros cenários que eu não tinha pensado e que ele achou importante de ser testado. Então, eu aumentei os meus testes automatizados usando as sugestões que ele me deu. Então, isso ajudou bastante e sem sombra de dúvidas foi excelente para aquela funcionalidade. E dos soft skills, a parte de comunicação, colaboração, como eu acabei de falar, eu acho que é uma palavra-chave, é uma coisa muito importante e o trabalho em equipe, não é não ter aquele pensamento de que eu vou entregar, eu sei que tem uma pessoa ali na frente que vai testar aquela aplicação, eu sei que isso não é fazer teste unitário, isso é muito chato, eu sei que tem uma pessoa que vai dar uma batida ali na aplicação e vai ver se tem algum problema. Não, é nosso, como eu falei, existem os níveis de teste, então existem testes que podem ser feitos além do nível de desenvolvimento, existem testes que é para ser feito pela pessoa de qualidade, existem testes que é feitos pelo cliente quando ele recebe a aplicação para validar se está tudo certo. Então, eu destacaria esses soft skills. E aí, assim, nós sempre vamos precisar desses hard skills, desses soft skills, então, desde que a gente começa lá, quando, usando o meu exemplo aqui, desde quando eu comecei lá há 15 anos atrás, eu boto isso aí no slide, mas eu denuncia muito a idade que você tem, eu não gosto muito não, mas lá, quando eu comecei lá atrás e hoje, a gente está sempre desenvolvendo, a gente está sempre aprendendo coisas novas, a gente vive num mundo de tecnologia que sempre tem uma coisa nova, né, então, sei lá se a tecnologia que surgiu mês passado não vai ser o que o meu cliente vai querer que eu use no projeto semana que vem, ou que eu precise ir para um outro projeto e você esteja utilizando essa tecnologia, então, é bom você sempre estar atualizado, estar sempre por dentro das coisas. E aí, como é que você desenvolve essas coisas todas aí que eu falei, é muita coisa e tudo mais, e aí, aqui, alguns insights, né, leia, post de blog, leia livros, faça cursos, pratique, acho que essa é uma palavra muito importante, porque muitas vezes a gente compra ali 30 cursos, faz, lê 40 posts, a gente chega no fim do mês achando que está arrasando ali, está sensacional, e aí, quando você vai praticar, você engancha ali. Então, pratica sempre, faz uma coisa, pratica, faz outra coisa, pratica, cria um projetinho, entendeu, bota aquilo ali em prática, porque você vai se deparar, você precisa do conhecimento teórico, precisa, mas você precisa do conhecimento prático, vai trazer muito mais ganho, né, participe de meetups, vocês estão aqui para isso, né, conferências, converse com outros QAEs, né, eu acho que é importante você conversar com outras pessoas, sempre tem alguém para te ajudar, para dar uma ideia, para trocar experiência com você, crie suas referências, né, está cheio de gente aí postando coisas legais, escrevendo, e apresentando, se apresentando, então crie suas referências, comece a seguir essas pessoas, comece a ler essas pessoas, acompanhar, é bem legal, eu tenho minhas referências, cada um da gente vai construindo essas referências, e é legal acompanhar essas pessoas, compartilhe conhecimento, né, isso aqui que eu estou fazendo aqui, de vir aqui no sábado de manhã, de deixar de estar educando o pequenininho lá de três anos, é, porque eu tenho certeza que aqui eu estou aprendendo, né, eu me preparei para apresentar isso aqui para vocês, eu fiz slides, né, vocês viram que eu fiz slides, e eu tenho certeza que isso aqui agrega bastante, então, me ajuda a crescer, e, você pode também ter um mentor, entendeu, pode ter uma pessoa que trabalha com você, que pode estar ali te ajudando, você pode contratar alguém, enfim, para ir mais rápido, atingir alguma coisa que você deseje mais rápido, então, são diversas formas aí, eu quis trazer esse brainstorm aí, para dizer que é possível, também não tente agarrar o mundo, tentar abraçar o mundo, né, porque é difícil, a gente sabe que tem muitos assuntos, tem muitas coisas aí, que a gente vai aprender, então, passo a passo, a gente chega lá, e uma coisa importante saber, sua carreira, é sua responsabilidade, desenvolva, nunca espere que a empresa, vai te colocar no curso, para você fazer, e só assim você vai fazer, não espere que, você vai ter, um tempo ali, dentro do expediente, para estudar aquilo ali, não, corra atrás, porque o conhecimento é seu, é você que leva, você usa, na empresa usa, mas é seu, está na sua cabeça, entendeu, então, use o seu tempo, de maneira útil, de maneira produtiva, e se desenvolva, né, você vai aí, daqui a pouco, você está aí, com seus 5, 10, 15, 30 anos de carreira, graças ao caminho, que você traçou, graças às coisas, que você aprendeu, que você buscou, e é isso gente, queria trazer para vocês, perguntas, perguntas, não pergunto, vocês estão com fome, né, entendi, se depois do almoço, alguém tiver força, e quiser me fazer alguma pergunta, eu vou estar por aqui, aí, boa, Júlio, diga aí, Pode existir equipes, que trabalhem diretamente, só com testes não funcionais, que a gente chama, testes de usabilidade, testes de performance, testes de acessibilidade, mas, geralmente, dentro da própria equipe, você trabalha o lado funcional, e o lado não funcional, então, se é um produto, que a usabilidade, é algo importante, ou se, por exemplo, o cliente vislumbra, que aquilo, é muito relevante, ou por exemplo, a gente tem requisitos, de usabilidade, por exemplo, é essencial, que você tenha aquilo ali, então, você pode trazer, para dentro da equipe, uma pessoa, que seja especialista naquilo, ou você pode, trazer aquilo ali, como parte, da sua estratégia de teste, entendeu, então, por exemplo, acessibilidade também, é sempre importante, você validar, a gente tem, milhões de pessoas, que podem estar utilizando, uma determinada aplicação, e, então, é importante que a gente esteja validando aquilo ali, performance, por exemplo, eu trabalho testando a parte funcional, mas também tem performance, né, dentro da equipe que eu trabalho, a gente também faz, cria o teste, executa, analisa a performance, e, é isso, o que mais? Olha aí. Eu tenho uma dúvida, talvez para os outros, seja algo claro, mas para mim, que não sou da área ainda, não é, o responsável, a qualidade, ela é responsável por, identificar os problemas, e demandar para alguém corrigir, ou ela mesmo corrigir? Existem empresas, que trabalham, e o próprio QA, ele tem liberdade de, se ele tiver skill, ele tem liberdade de fazer um fixo ali, naquele problema que ele encontra, mas normalmente, ele levanta aquela demanda, e os desenvolvedores corrigem aquilo ali, até porque precisa ser priorizado, pode ser que seja um bug urgente, mas pode ser que seja uma coisa, que você pode deixar para depois, então fica ali, é priorizado, ao longo das sprints, aquilo ali, e varia, mas eu diria que 99% são os desenvolvedores que corrigem. Eu queria que está completando, então existe uma escala de, de prioridade do problema, que é a qualidade que determina, qual é ou não. É, você pode ter, você tem a própria classificação, dos problemas que você encontra, se é um problema crítico, se a prioridade é crítica, alta, média ou baixa, por exemplo, que pode ser definido, que geralmente é definido, por quem está abrindo o bug, mas aquilo ali é sempre revisto, entendeu? Quando você vai, por exemplo, montar o escopo, do que vai ser desenvolvido, na próxima sprint, então você está olhando para aquilo ali, você vê que tem coisas mais prioritárias, tem coisas menos prioritárias, então vai. Isso é trabalhado em conjunto com o time, entendeu? Então, depende, às vezes pode ser um problema que impacte diretamente, esteja impactando o cliente, já que o sistema já está em produção, está lá usando. Então, se é uma coisa muito relevante, pode ser resolvido na hora, entendeu? Que a gente chama um hot fix, que você precisa resolver ali e entregar o quanto antes. mais existe essa priorização. E é importante que você, enquanto QAE, você tenha a visibilidade de, considerando o contexto do meu software, considerando as funcionalidades que estão sendo implementadas, considerando que eu já conheço como é o uso da aplicação. Esse bug que eu estou abrindo é um bug de baixa prioridade, média prioridade, alta prioridade? Será que eu preciso, por exemplo, na minha equipe, a gente tem, se acontece um problema de produção, o desenvolvedor recebe um alerta no celular e se for, de fato, um problema de prioridade 1, ele vai acordar independente do dia, independente da hora, para resolver aquilo. Aí a pergunta que a gente sempre faz é, será que eu preciso acordar o desenvolvedor num domingo, às 3 da manhã, para corrigir um problema desse tipo? Que seria um problema crítico? Ou não? No caso, eu não estaria nem trabalhando para encontrar aquele problema no domingo, né? Mas é o tipo de análise que você faz para comparar. Será que precisa, será que isso é tão crítico e o cara tem que parar uma funcionalidade nova que ele está implementando para resolver esse problema? Entendeu? Tem esse jogo de cintura aí. Mais perguntas? Passou a fome, ó, da galera. É, desculpa. Como é que diga o que é o que é o que é o P.O. Vamos lá. Eu acho que o conhecimento do negócio, eu acho que é muito importante o P.O. ter ali, porque como ele prioriza as coisas, ele tem visibilidade, ele ajuda nesse tipo de coisa também, de você, você está encontrando problemas, e aí, por exemplo, você, os problemas começam a ser deixados de lado e não são corrigidos, entendeu? Eu acho que estar olhando aquilo ali é saber usar a aplicação também, porque muitas vezes você, enquanto que aí, você faz uma validação numa certa etapa, né, e o P.O. pode fazer uma outra validação, um outro olhar. Será que antes de entregar o cliente, a gente, de fato, você que conversou direto com o cliente, que alinhou o requisito ali, será que é aquilo ali mesmo, ou será que a cadeia toda errou, desenvolvedor errou, que errou e chegou no P.O. ali, aí ele deu uma olhada. Mas eu acho que isso, é entender da aplicação, saber utilizar também, pode ter alguma ferramenta que você pode precisar usar, se você for, por exemplo, se for um projeto de back-end, né, então você saber utilizar um post, manda a vida, para você fazer alguns requests ali, né, o próprio uso da aplicação, acho que eu diria que seria isso, é você entender do produto, acho que é a melhor ajuda que o P.O. pode dar para a gente. O que mais? O que é mais? O que é que se pode usar para testar o sistema de mensagens? Como o cartonco? Veja, eu fui para longe. Existem diversos frameworks, dependendo da linguagem que você está utilizando, para testar diferentes tipos de sistemas, entendeu? Especificamente sobre Kafka, eu nunca trabalhei, entendeu? Não saberia te dizer diretamente o nome de uma ferramenta, mas existem, existem, existem frameworks e bibliotecas que trabalham diretamente com isso. O que mais? Quando eu me levantei pra vir pra cá, eu disse a você, eu queria trocar uma ideia com você, era justamente isso. Eu acho que a gente pode incluir alguma coisa na Mindare School, na MindSwap também aí, alguma coisa de qualidade. Tanto pra apresentar pra eles esse mundo, quanto pra levar esses skills que todo desenvolvedor precisa ter, já que é mais focado na área de desenvolvimento. Então estamos disponíveis. Não, pior que não. Pareceu, né? Ela sentou ali, ele tava me apresentando, eu puxixei com ela, depois quero trocar ideia, tem uma sugestão pra dar. Ela vem com a pergunta. Digam mais. Acho que é isso, né? Eu nem falei com o pessoal que tá lá em Aveiro, o pessoal que tá em Coimbra, o pessoal que tá na internet, mas muito obrigado. Obrigado a vocês, né? Obrigado o pessoal que fez o convite também, pra gente ter sempre um aprendizado. Tá aqui. Tenham um ótimo dia. Obrigado.